Fedora 32 Olá, beleza? Seja bem-vindo a este vídeo Vou compartilhar aqui hoje um sistema operacional baseado em Linux, Fedora versão 32 com interface gráfica do MAT Antes de continuar para quem não conhece o Fedora e queira ver algumas outras versões, aqui no canal tem alguns outros vídeos tem desde a versão 22 ou 21 do Fedora, ele costuma sair uma versão a cada seis meses e o suporte de e o suporte para o sistema de atualização, de segurança entre outras outras partes do sistema ele costuma ter aí suporte de um ano Beleza? Então aqui é o site do Fedora caso você queira baixar a versão dele, a Fedora 32 é a versão mais atual oficial a versão oficial é o Fedora Workstation que é o Fedora com o gnome mas tem outras versões aí cada uma focada em um segmento e aqui embaixo você encontra o Fedora Spins que ele tem diversas versões para você baixar entre eles tem o Fedora MAT você pode baixar por aqui ou então vir aqui em Fedora downloads alternativos você vai entrar nessa página aqui ele vai dar mais algumas alternativas de você baixar entre elas tem aqui para você baixar via torrent e aqui nessa página foi por aqui que eu baixei via torrent então aqui tem diversas versões acho que todas as versões deles estão aqui tá estou tendo um problema aqui com o Fedora não sei se foi esse aqui que eu baixei ou foi o Fedora 31 acho que foi esse aqui o Fedora 32 com o MAT ele não estava instalando aí que eu fiz, estava dando problema aí eu baixei a versão beta e consegui, funcionou tá meio estranho aqui algumas versões funcionam, outras não pelo menos aqui no meu hardware então caso você tenha algum problema com a versão 32 pode baixar a versão 32 beta que talvez funcione como aconteceu comigo aqui aí depois que você instala o sistema atualiza aí ele vai para a versão corrente ok então aqui você vai encontrar Fedora LXDR LXQT aqui ó o que eu baixei é essa daqui versão 64 bit eu acho que não tem mais 32 só se tiver aí alguma versão para para servidores ó para os servidores ele tem a versão 32 bit entre outras aí ok na verdade eu baixei essa aqui o Fedora MAT aqui versão beta tá mas tem outras aqui XFCE Workstation etc faz uma semana quase uma semana que estou utilizando essa versão aqui a instalação dele é tranquila não deu tá algumas coisinhas estranhas mas deu tudo certo que instalou né feito isso teve um gigabyte aí de atualizações né e beleza né no sistema que conseguiu instalar os programas funcionou normal uma interface gráfica do MATCH tranquilo de utilizar ele vem com um gerenciador de janelas que é o comps que é um gerenciador de janelas que dá efeitos 3D entre outros efeitos aí no caso é esse daqui ó comps fusion comps start aqui eu posso inicializar ele se eu inicializar aqui meu sistema aqui tá normal tá sem efeitos de 3D mas eu posso ativá-lo aqui a questão que quando ativa ele ele adiciona os recursos mas ao mesmo tempo perde outros como por exemplo esse recurso aqui ó de encostar a janela aqui do lado direito e ele ocupa a metade da tela ele perde esse efeito aqui ó posso fazer assim ocupa 50 e 50% da tela com dois programas então quando eu ativo o comps ele perde esse efeito aqui porém lá no comps tem diversos efeitos aí você pode adicionar e ou retirar alguns efeitos né tem muita coisa pra ser configurado então por esse motivo eu tirei porque eu acho bem prático esse 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 efeito aqui né eu passo aqui na central de controle do MATCH né no Fedora e aqui tá tem o a opção do comps aqui ó gerenciador de configuração comps aqui tá ó tem um monte de coisa que você pode adicionar você vai selecionando aqui e vai ativando já tá ativado aqui compatibilidade com o MATCH ele pra ligar ele aqui teria que vir aqui em gerenciador gestor de configuração do comps será que é este? isso é esse mesmo ó aqui eu venho eu clico em ativar pronto ativo agora não sei se ele vai travar vai dar pau alguma coisa mas ó ele perdeu o efeito de encostar aqui mudar é mas eu posso ativar mas agora eu posso ativar a as configurações dele as opções dele aqui mas eu não sei se vai funcionar as vezes ele precisa reiniciar o sistema deixa eu ver se ele vai ativar alguma coisa aqui é extras utilidades gerenciamento de janelas aqui por aqui quando ativo o comps talvez por aqui ele acione aquele efeito de encostar e pegar metade da tela aqui gerenciamento de janelas tem diversas opções aqui diversos efeitos para as janelas janelas atraídas colocar janelas tem um que ele trava a janela então tem diversas coisas aqui tem um efeito bem legal também que é efeito gelatina que é esse aqui não sei se vai funcionar agora ah já funcionou tá travando um pouquinho aqui acho que é questão de reiniciar o sistema com ele ativado então tem diversas coisas aí para você mexer nele esse aqui acho que é 3d deixa eu ver não mudou nada aqui aparentemente animações deixa eu ver esse aqui olha habilitei as vezes para habilitar algum ele precisa desabilitar outros certo mas eu posso ver aqui caso eu queira desabilitar é só clicar aqui novamente e pronto desabilitei perdeu todos os efeitos né e aí beleza voltou o efeito que eu é padrão do sistema aqui tá então aqui é o gerenciador central do controle onde você pode configurar a parte da administração hardware internet visual comportamento pessoal outros tem diversas ferramentas aqui porém eu senti falta de uma uma ferramenta simples né do interface gráfica do mate que é o mate tweak que é um programa que ele faz a configura ele gerencia aqui entre outras funções as pastas que irão aparecer aqui na área de trabalho então essa pasta computador pasta pessoal o disco a minha partição a lixeira todos eles estão aparecendo aqui e eu não e eu não consigo configurar para não aparecer né então eu senti falta aí desse aplicativo tem o mate tweak e tem um outro também que costuma vir junto com o sistema existem dois aplicativos que eu já já utilizei o mate aí que tem os dois juntos aqui na central de controle para fazer esse tipo de configuração e aqui nessa versão não veio e eu procurei aqui na entre os programas relativos à interface do mate e não encontrei ele não sei se ele não está mais disponível para o Fedora eu vi alguns alguns fóruns aí pessoal perguntando sobre esse justamente sobre esse aplicativo que não estava encontrando né para retirar tem gente que não gosta dessas pastas aparecendo aqui na área de trabalho e ninguém dava resposta né então acho que o Fedora não sei que houve aí uma coisa tão simples e não está disponível aqui não sei se para os outros para os outros distros por exemplo para o Ubuntu mate ele não está mais disponível eu acredito que está assim né então uma coisa tão simples não está aqui nessa versão e nem é se eu procurar aqui no é através do terminal é digitar aqui é dnf search mate ou então se eu digitar mate tweak ele não vai achar também é mas aqui ele vai mostrar tudo que tem relativo ao mate né aqui ó tudo que está assinalado aqui em né esse rosinha aqui é são os pacotes relativos ao mate eu não encontrei então o mate né tem o carro tem os programas do mate e e não mas o esse aplicativo aí não achei né beleza os programas que vem aqui não tem nada de mais são os programas normais aí que você encontra interface do mate entre as distros ahm eu instalei bastante programa aqui os navegadores programas app imagem ahm depois que instala aqui é necessário você instalar os repositórios né que é o os repositórios da rpm fusion pra aumentar aí o número de pacotes de programas disponíveis pra você instalar né ele não vem com eu instalei o gnome software aqui mas ele não vem com o gnome software ele vem com o dnf dragora que é esse daqui esse daqui mas ele está dando um problema ele abre aqui assim que eu instalei o sistema ele estava até que estava meio que funcionando mas depois que eu atualizei ele parou o que acontece ele abre aqui e começa aqui olha ele está fazendo ele está atualizando a lista dos servidores então ele começa a atualizar mas ele demora está atualizando uma e aí vai e aí ele fica aqui em 100% de repente ele vai pra outra então e depois que ele atualiza tudo ele fecha então está dando problema aqui mesmo depois que eu atualizei o sistema e tal não está funcionando o gerenciador esse gerenciador de programas aqui que é o padrão que veio com o sistema tá vou tentar fechar ver se ele fecha aqui aí ele trava né então aqui espera gerenciador de programas forçar sair pronto agora fechou então eu estou usando esse daqui que está funcionando melhor está aparecendo aqui os programas instalados mas também não está funcionando tudo não são todos os programas que estão aparecendo aqui eu adicionei aqui o flatpack, snap pelo que eu vi estão aparecendo os programas extensão RPM que são padrões aí do Fedora e os programas flatpack também estão aparecendo porém os programas flatpack eles não aparecem que a fonte é flatpack está aparecendo que a fonte é do Fedora mas não é tá deixa eu pegar um exemplo aqui vamos pegar aqui ah VLC acho que o VLC ele nem vai aparecer aqui deixa eu digitar aqui VLC ah nem vai aparecer não sei porque mas o VLC não aparece mas se eu for ah apareceu mas se eu instalar através do terminal ele aparece aqui a versão a versão ah do flat hub ah apareceu olha só que dá nada então tem a versão flat hub mas tem a versão também da RPM e não tá aparecendo aqui já tá instalado deixa eu ver aqui em instalados deixa eu procurar aqui o VLC ahm aqui ó VLC Media Player tá instalado aqui e versão licença desenvolvedor video LAN fonte desconhecida é mas eu instalei essa versão aqui eu instalei através do terminal é o comando dnf install vlc beleza então mas tá funcionando aqui dá pra tá dando tá quebrando galho aí mas caso você não encontre algum programa aqui é só ir no terminal e instalar pelo comando lá é flatpack ou snap ou o dnf install né que é o pacote RPM você procura o programa lá e é tranquilo é mas bem que poderia funcionar tudo corretamente aqui né então os gerenciadores de programas aqui nessa versão não estão legais né tá quebrando galho mas não tá não estão muito legais não mas enfim mesmo assim eu consegui instalar tudo que eu precisei né o equalizador de som os navegadores para instalar o pacote RPM também se você baixar lá o google chrome do site é só a dois cliques ele vai instalar através ele tá instalando aqui através do gnome software é porque o dnf agora ele também instala mas tá dando problema aqui então é isso aqui né os programas então como eu falei não tem nada assim de novidade é a questão aqui é a versão mais atual né só que ao invés de melhorar parece que não deram aquele capricho né tem versões do fedora no mate que eu já usei acho que não sei se foi a versão 27 que tava excelente muito bonito achei de coisa e tal tudo funcionando e aqui essa versão tá funcionando não tá dando bug assim em relação ao sistema o sistema em si não tá tudo ok é mas alguns programas aí no caso gerenciadores de programas então clica no botão direito do mouse aqui você encontra aqui os planos de fundo pra alterar né o plano de fundo não acho que não tem acho que o único plano de fundo que é do fedora eu acho que seria esse aqui isso aqui eu acho que é relativo ao fedora demais todos os planos de fundo aqui acho que faz parte do conjunto aí dos planos de fundo da interface do mate né é cogumela é tomar um chá de cogumela bom então é esse aqui até tem uma foto aqui acho que isso aqui é uma foto de alguma é um desenho de alguma criança que fez aí bom então é isso aqui essa aqui também é curiosa as casinhas aí perto da praia agora não pode né tá em quarentena e tava tudo vazio aí então é isso aqui beleza vamos deixar aqui a foto que estava aí tem essa aqui que tem um monte ela fica alterando essas aqui são várias fotos ela fica intercalando entre as outras fotos beleza então tem as opções você pode mudar o tema as fontes interface né aqui tem uma personalizada eu deixei o tema padrão dele só mudei o que? mudei um pouco a cor aqui da da barra de tarefas né que ela era branca eu coloquei um azulzinho aí pra combinar e aqui embaixo também ele vem com essa barra aqui embaixo mas ela não vem eu coloquei pra ocultar ela né mas as duas vem fixas aqui eu achei que ficava pegar muito espaço então eu deixei pra ocultar só só aparece quando eu venho aqui e aqui tem um botão pra mostrar a área de trabalho todas as janelas dos programas ficam aqui embaixo os programas abertos e aqui tem as pra mudar alterar as áreas de trabalho né da 1 até a 4 os programas que eu tenho aberto também eu posso tem alguns que tem a possibilidade de deixar eles aqui um ícone né um calendário e é isso aí acho que não tem assim nada assim de uau supimpa né eu achei outras versões do Fedora aí que são mais legais do que essa aqui com o mate beleza então aqui todas as preferências dele administração né o gerenciador de programas repartir de idiomas centro de controle o ele vem com o a parte que escritório ele vem com o libreoffice aí caso não vem em português assim que você abrir a primeira vez ele já vai abrir aqui o gerenciador de programas no caso o gnome software pra a ele busca automaticamente é tradutor já instala pra você é até uma parte de algumas coisas aqui são interessantes né já já ele busca sozinho pra você né então é esse aqui esse é o Fedora 32 não tenho mais o que falar dele aqui tá um sistema normal interface gráfica normal né você pode ajeitar aí o estilo e tal mas eu achei falta de algumas ferramentas e teve alguns problemas aí com o gerenciador de programas dele demais né você pode fazer tudo pelo terminal aqui também a possibilidade de retirar essas pastas aqui né só entrar lá no diretório né do arquivo aqui e alterar por lá fazendo a unha né mas aí a questão você tem que saber né primeiramente qual que é o arquivo que mexe e depois saber como mexer nele né aí já precisa um usuário um pouco mais avançado beleza então esse aqui é o Fedora 32 vai ser dando vídeo por aqui o final o vídeo foi bem curto hoje beleza até o próximo vídeo aí valeu tchau tchau